Oi, meu nome é Mayra, bem-vindos a RM Travels. O Roche está trabalhando na construção da casinha de rodas de alguém, mas eu vou colocar aqui a informação dele, se vocês gostariam de contactar ele. Mas nesse vídeo eu compartilharei dicas úteis de viagem para as pessoas que estão planejando viajar internacionalmente. Então, se você for viajante iniciante, esse vídeo vai ajudar você. Então, o Roche e eu viajamos sete meses pelo sudeste asiático. Também viajamos sete meses na nossa casinha sobre rodas nos Estados Unidos, da Califórnia até a Flórida. E também a gente voou para a cidade do México, conhecimos nossas fontes termais favoritas no mundo. E também passamos 15 dias no Porto Rico usando o aplicativo de Couchsurfing. E, por enquanto, a gente está morando aqui no sul da Flórida. E dito isso, se você já nos segue no Instagram, você sabe que eu sou sobrevivente de câncer de Roche-Clinforma. E nos últimos dois anos, eu estava muito ocupada salvando minha vida, sofrendo com esses tratamentos. E ainda estou fazendo, na verdade, mais agora, mas que nunca, eu quero falar com todo mundo que não adia nenhum sonho por muito tempo, porque, infelizmente, às vezes, quando a gente adia por muito tempo, às vezes é tarde demais. E eu sei que isso parece um pouco drástico, né? Mas é a verdade, gente. Então, é por isso que eu queria fazer esse vídeo aqui com as dicas básicas de viagem, porque, na verdade, eu me estou sentindo como uma viajante iniciante, mesmo assim que eu já tenha muita experiência. Então, eu queria fazer esse vídeo para ajudar outras pessoas, mas também para eu me lembrar as coisas que eu tenho que fazer. Então, vamos juntos a lembrar tudo o que tem que ver com viagem. Prontos? Vamos lá! E a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter ou renovar nosso passaporte ou nossos passaportes. No caso meu, no caso do Roger e meu, a gente tem dois. Então, eu vou começar com o passaporte brasileiro. Para o passaporte brasileiro, é um pouco similar como para pegar o passaporte mexicano. Você tem que agendar um horário para pegar seu passaporte no consulado brasileiro. Mas para o passaporte brasileiro, você primeiro tem que preencher o formulário. Eu vou colocar aqui a página para vocês. Depois de preencher esse formulário, você tem que solicitar serviços no eConsular. E eu vou colocar aqui essa página também. E depois disso, você agenda o horário, vai lá em pessoa no consulado brasileiro, pega seu passaporte. O Roger pegou por 10 anos e ele pagou 120 dólares. E sabe o que? Esse aqui é o mais barato. Porque para pegar meu mexicano, eu paguei 191 dólares. Então, é mais caro o mexicano, né? E agora eu vou explicar como para as pessoas que têm direito pegar o passaporte dos Estados Unidos. Agora eu vou explicar. E para o passaporte dos Estados Unidos, se você é elegível, você tem que pegar para poder voltar de novo, entrar nos Estados Unidos. Então, para esse passaporte é muito comum mandar ele por correio dos Estados Unidos e USPS. Eu vou colocar aqui a página. Então, eu tive que mandar meu passaporte vencido, que na verdade eu não acreditava que eu deixei o passaporte vencer. Mas é que eu estava, na verdade, estou muito... Estava e ainda estou muito enfocada em salvar minha vida. Mas, então, para esse passaporte eu tive que mandar meu passaporte vencido, também teve que mandar minha certidão de casamento. E também mandar as fotos de passaporte com o pago cheque, o money order. E, então, para esse passaporte eu peguei por 10 anos e eu tive que pagar 130 dólares. Se algum de seus pais nasceu no Brasil, você tem direito de pegar seu passaporte brasileiro, mesma coisa com o passaporte mexicano. Então, eu recomendo, especialmente, pegar os passaportes que você tem direito de pegar. Porque, na verdade, especialmente se você vai viajar pelo mundo, são muito úteis ter mais de um passaporte. Então, eu recomendo pegar seus passaportes e sabe que eu gostaria de ter outro? E é o europeu, porque, na verdade, eu gosto de ter opções e entre mais opções a gente tem, muito melhor. Mas, eu recomendo isso. Se você nasceu nos Estados Unidos ou em outro país, mas um de seus pais nasceu em outro país, como México ou Brasil, pegue seus passaportes que você tem direito. E, bom, depois de renovar o outro seu passaporte, a gente tem que pesquisar sobre os vistos. Se você já sabe, para os Estados Unidos, pegar o visto é muito complicado, demora muito tempo e você precisa muito tempo. Eu já escutei de outras pessoas. Então, mas, nos países do sudeste asiático é um pouco diferente. Cada país é um pouco diferente. Mas, por exemplo, na Tailândia, para os brasileiros, vocês não precisam fazer visto antes. Vocês podem pegar quando você chega no país. E, para a Tailândia, vocês têm até três meses para ficar lá. E, a única coisa que você precisa é ter sua vacina da febre amarela e agora da Covid também, claro. Então, mas, em muitos países lá no sudeste asiático é assim. Você não precisa fazer nada. Você pode pegar quando você chegar lá. Em outros países, você chega lá, paga 30 dólares, preenche o formulário. Às vezes, eles pedem uma foto de passaporte. Mas, na maioria, você não precisa fazer nada antes de chegar. Então, o próximo passo é isso. Pesquisar quais países precisam visto antes de você chegar. E quais você pode fazer quando você chegar no país. E, tudo bem, já temos nossos passaportes, nossos vistos. E, agora, como fazer com o dinheiro para viajar? E, meu primeiro conselho para vocês e para todo mundo é aprender a administrar seu dinheiro. E, na verdade, se eu tiver aprendido há muito tempo, as coisas seriam muito diferentes agora. Mas, então, é por isso que esse é meu conselho para vocês. Aprenda a administrar seu dinheiro. Mas, como a gente fez quando a gente viajou nos países todos? Então, nesse tempo, eu tomei conselhos de outros viajantes. E, o que a gente fez? Em primeiro lugar, a gente estava trabalhando. Eu estava trabalhando 40 horas por semana. O Roger estava trabalhando 60 horas por semana. E, nesse tempo, o que a gente fez foi economizar nossos gastos. Então, por exemplo, a gente cortou o Netflix e começou a alugar filmes na biblioteca de graça. Também paramos de comprar livros e alugamos de graça na biblioteca. Também, nos fins de semana, a gente tentava fazer coisas de graça, né? Para economizar. E, até, a gente fez festinhas de trago. Não sei como falar. Mas, em inglês, fala que é tipo festas de... Eu trago essa comida, outra pessoa traz uma bebida. E, coisas assim, para economizar. E, ainda, passar um tempo bom com amigos. E, também, por exemplo, eu gosto de maquiagem de Clinique, que não é barato. Então, eu comecei a comprar essa maquiagem quando eles tinham umas liquidações muito boas. Então, foi assim que a gente fez na época, para a gente economizar para as viagens. E, eu sei que muitas pessoas agem que, porque a gente mora aqui nos Estados Unidos, é mais fácil para a gente. Mas, eu quero falar e compartilhar com vocês que, quando a gente estava viajando, a gente conhecia mais pessoas da América Latina fazendo viagens longas. E, na verdade, muito poucas dos Estados Unidos. Então, não é isso, gente. Na verdade, eu fiquei muito surpresa quando a gente conhecia pessoas da América Latina fazendo essas viagens e morando lá na América Latina. Porque, na verdade, muitas pessoas que moram aqui não fazem viagens longas. Então, eu só queria compartilhar isso para dar mais motivação a vocês. Eu, também, quero falar que eu sei quando as coisas são difíceis e não se pode economizar. Porque eu, aqui, passei uma das experiências mais horríveis da vida. Que eu precisava do meu transplante de células-tronco e meu seguro médico não estava cobrindo. E, gente, eu sabia que a gente aqui nos Estados Unidos não tinha o seguro melhor do mundo, o plano de saúde. Mas, depois que aconteceu isso comigo, eu percebi que as coisas são piores das que eu imaginava. Que eu precisei de fazer uma vaquinha, gente. Minha família doou, amigos, pessoas que me conheciam. Até minha irmã que mora no México mandou dinheiro para mim. Então, mas, no final, eu, graças a essa lei, ACA, eu consegui arrumar isso do seguro e fazer meu transplante. Mas, o motivo que eu estou falando isso é para falar com vocês que eu entendo quando as coisas são complicadas, são difíceis. A gente tem que se focar nas coisas que são essenciais e o resto é secundário. E o próximo conselho é aprender inglês. Gente, você não precisa ser fluente. Se você aprender um inglês básico, intermeio, esse nível vai ajudar bastante. Porque o inglês é a língua mais falada quando você está viajando. É a língua mais falada entre os viajantes. Então, vai ajudar muito. E também recomendamos baixar esse aplicativo Google Translate Offline. E esse vai ajudar quando você, quando ninguém fala inglês no país que você está visitando e você não fala a língua deles. Por exemplo, a gente usou na Vietnã e ajudou muito. Então, recomendamos, primeira coisa, aprender inglês e depois também baixar esse aplicativo. E o próximo conselho é pegar um cartão de crédito. Se vocês moram nos Estados Unidos, aqui é muito comum ter cartões de crédito. Mas sabe o quê? O Roger, ele não tinha cartão de crédito. Ele não gosta ter dívidas com ninguém. Mas agora já tem, né? Mas os motivos que eu recomendo pegar um é porque se você gostaria de alugar um carro, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, no Porto Rico, na Austrália, você precisa de um cartão de crédito e ter pelo menos 25 anos. E também o cartão de crédito tem seguro quando você aluga um carro. Então, é útil também. Mas também recomendo pegar porque, por exemplo, eu tenho dois cartões e um deles cobre meu... Eu pago meu telefone e se eu estou viajando, alguém rouba, eu perço, eles pagam meu telefone. Então, esses são os motivos que eu recomendo. Também, esses pontos de viagem, pelo menos na nossa experiência, eu tenho dois e tenho os pontos. Mas, na verdade, até agora eu não gostei porque eu fiz pesquisa, eu tentei, por exemplo, eu quero pegar um voo, eu tenho que fazer pela website de eles e o custo é o dobro que quando eu estou tentando pegar direto com a aerolínea. Então, na nossa experiência, na verdade, ainda não... Esses dois pontos não é a primeira coisa que eu gosto dos cartões. Não sei se antes eram mais úteis, mas para nós, até agora, eu não estou economizando nada com esses cartões, esses pontos dos cartões. Mas, para alugar carro é muito conveniente. E outro cartão que recomendo, se vocês moram nos Estados Unidos, vocês podem pegar, é o cartão de Charles Schwab. Esse é um banco online, que então, você só pode preencher os documentos na internet. Mas, a gente gosta desse cartão porque eles reembolsam as cobranças das caixas eletrônicas e eles reembolsam todo mês todas as cobranças. Então, é conveniente porque quando a gente está viajando, a gente precisa pegar o dinheiro das caixas. Eles cobram 5 dólares, 6 dólares, 10 dólares, dependendo do país. Então, esse cartão é muito conveniente e a gente recomenda, se você mora nos Estados Unidos. E o próximo conselho é começar a assistir guias de viagem como as nossas. Não sei se vocês são como eu, mas eu gostaria de conhecer o mundo inteiro. Eu quero visitar todos os países do mundo, mas quando a gente está planejando, a gente tem que se enfocar em quais países a gente realmente gostaria de visitar primeiro. Quais são os países que a gente pode visitar agora. Então, para se preparar, você tem que assistir guias de viagem como as nossas. Porque isso era o que eu fiz quando eu fiz os planos de nossas viagens que fizemos. Eu assistia guias de outros viajantes e essas coisas ajudam muito para a gente se preparar. E também, é por isso que antes eu queria saber quanto dinheiro é que as pessoas gastavam em cada um dos países. Eu queria saber os gastos exatamente de todos os países, mas era difícil procurar essa informação. É por isso que eu fiz esse vídeo de os países mais baratos do mundo. E eu coloquei quanto a gente gastou, porque agora eu quero ajudar outras pessoas. E eu lembro que eu queria saber os custos e ninguém falava exatamente quanto gastaram. Então, essas coisas vão ajudar você a se preparar para começar a planejar os viajantes e os países que você gostaria de visitar. E então, assistir as nossas guias e as guias de outros viajantes vão ajudar você a se preparar melhor. Eu e Roger somos viajantes econômicos. Então, mesmo quando estamos viajando, ainda gostamos de economizar, porque assim a gente pode viajar mais. Por exemplo, quando estávamos viajando na nossa casinha sobre rodas, a gente cozinhava muito para economizar. Porque aqui nos Estados Unidos, na verdade, é muito caro comer fora sempre. Por exemplo, a gente foi no restaurante tailandês aqui nos Estados Unidos, pagamos 80 dólares. Na Tailândia, pela mesma comida, a gente pagava 7 dólares. Então, a diferença é muita. Também, quando estamos viajando, gostamos de acampar, porque a gente acha muito divertido acampar. Mas também é barato. Então, no mesmo tempo, economizamos e gostamos. E então, eu sei que na comunidade latina, muitas pessoas juzgam a gente quando a gente está economizando. Eu sei que em português vocês falam pão duro, as pessoas juzgam, mas quando você está economizando para a sua própria alegria, você ainda tem que se interessar em que outras pessoas falam, porque você sabe quanto custou seu dinheiro para você ganhar seu dinheiro e você sabe o que você quer fazer com seu dinheiro. Então, se outras pessoas juzgam você de pão duro, esquece. O próximo conselho é pegar um plano de saúde quando você vai viajar. E o Roger teve um familiar que visitou Estados Unidos, teve uma emergência. E o pagamento médico foram 12 mil dólares. Mas, como tinha plano de saúde, pelo cartão, o cartão pagou. Então, é muito importante, especialmente se você vai visitar os Estados Unidos, ter plano de saúde. Porque aqui, gente, tudo é muito caro. Mas, mesmo assim, se você vai viajar a outros países que são mais baratos, ainda recomendo pegar o plano de saúde. E quando nós estamos na Tailândia, nós pegamos uma infeição de pele e fomos para o doutor. Pagamos 40 dólares por tudo. Mesmo assim, é muito mais barato que nos Estados Unidos. Ainda aconselho ter um plano de saúde. Porque se você tem uma emergência, uma coisa grande, é muito importante ter. A gente tinha dois diferentes, há diferentes tempos. Um deles é Safety Win, que é esse plano de saúde um pouco mais barato. Também tivemos o plano de saúde pelo World Nomads. Então, qualquer plano de saúde que você pegue, eu aconselho ler tudo que esse plano de saúde cobre. Porque sabe que, às vezes, acontece que a gente precisa e não cobre o que a gente precisa. Então, é melhor ler, saber as coisas que cobre, mas não viaja sem um plano de saúde. E, bom, o próximo passo é dedicar tempo para viajar. Eu não sei como é lá no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem muita pressão de trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar. Tanto é a pressão que, às vezes, a gente se sente mal pegar nossas férias. Porque a gente não quer que nossos patrões achem que a gente é responsável por tomar férias. E também, às vezes, a gente tem tanto trabalho que não tem tempo de tomar férias. Mas sabe o que? Porque está comprovado que, quando a gente toma nossas férias, a gente tem mais energia, tem mais criatividade, é mais produtivo. E é assim. Mas aqui nos Estados Unidos, mesmo a gente faça mais dinheiro, temos mais contas. Na verdade, é difícil. Eu não sei como é em outros países, que eu nunca trabalhei em outros países. Mas aqui é assim, gente. Mas é por isso que eu estou lembrando vocês e me lembrando que é muito importante dedicar esse tempo. Especialmente se vocês gostariam de viajar, porque fazem muito bem para a gente. Então, é por isso que eu estou dando as dicas para vocês. E eu mesma vou tomar meus próprios conselhos. Então, gente, tomara que esse vídeo ajude vocês a planejar suas viagens pelo mundo. E, na verdade, esse vídeo em português está me ajudando a me esforçar um pouco para eu praticar meu português. Vocês sabem que eu sou mexicana. E, então, eu não pratico o suficiente com o Roger. Então, esse vídeo está me ajudando. Também está me ajudando a lembrar todas essas dicas de viagem. Porque mesmo eu tenho muita experiência, mas eu tinha que me lembrar de tudo que eu tenho que fazer. Agora, eu já renovei os meus passaportes. Eu estou pronta para o próximo passo. Também me ajuda, gente. Deixa aí seu comentário. Porque eu estou tentando descobrir como é que eu posso fazer para que esse YouTube me pague. Não sei. O que eu descobri. Quando eu descobri, eu comparto, compartilho, sabe? Tô que praticar. Então, mas agora me deixa saber. Se você tem perguntas, alguma coisa, um comentário, me deixa saber aí embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau. Se cuida. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.